Chegou a hora da despedida do grupo do Piauí Vamos, vamos todo mundo aqui agradecer ao Luiz Porque ele foi um ótimo dia A gente queria, olha, e presentear Ainda tem presente Que chique, olha Valeu, presente Obrigado, mano, valeu Que representa você Não vou fazer discurso não Não vou fazer discurso não se não eu choro Ah, eu vou fazer a foto Vou fazer a foto agora Quanta homenagem Um, dois, três Amigos para sempre Valeu que nós iremos ter Na primavera ou em qualquer das estações Vamos lá assistir nos momentos de prazer Amigos para sempre Valeu Valeu galera Valeu Agora que vocês já viajaram Eu fiquei curioso para ver O que é que vocês prepararam aqui para mim, tá Quero ver que presente é esse Tô curioso Tô curioso O que será O que será que o grupo do Piauí Mandou para mim Uau O que é isso, gente O que será isso Tcharam Nossa Que chique Que show Olha isso Pô Stanley Stanley Avaco Uau Que show E a própria tampa Já é a canequinha Gente, vocês arrasaram Obrigado Amei o presente Ainda vem mais duas Valeu pessoal Obrigado Um beijo para todos Boa viagem